Pintura eletrostática ou pintura pó é o tipo de pintura mais resistente e eficiente que existe. É usada na indústria há mais de 30 anos, mas existem maneiras de usar essa técnica na sua casa. E hoje eu vou te falar tudo o que você precisa ter para montar uma pequena oficina de pintura. Ela tem muitas cores, tipos e até texturas. Funciona assim, você tem uma tinta em pó carregada eletrostaticamente com carga negativa. E você vai ter uma peça aterrada neutra. A diferença de potencial entre a peça aterrada e a tinta carregada faz com que elas se atraiam. O que você precisa ter para esse tipo de pintura é o seguinte. A tinta em pó, um reservatório para a fluidização da tinta. E esse reservatório tem que estar ligado num compressor de ar, que pode ser um compressor de ar bem simplesinho. Você precisa do equipamento ligado à pistola que vai carregar a sua tinta. E uma cabine de pintura que vai te possibilitar reaproveitar toda a tinta que você usar. Para a cura da tinta é necessário um forno que chegue a temperatura de 200 graus, onde a peça deve ficar por uns 15 minutos. Eu já fiz um forno elétrico de um metro e meio cúbico, que eu posso trazer aqui se você quiser.